Era Uma Vez Um Gênio Opa! Filme dirigido pelo George Miller, estrelado pela Tilda Swinton e pelo Idris Elba. Bora ver qual é. Vamos para a sinopse do IMDB. Uma estudiosa solitária viajando para Istambul descobre um DIN que lhe oferece três desejos em troca de sua liberdade. Eu tenho um desejo. George Miller sempre será lembrado pelos quatro filmes do Mad Max. Apesar de que eu revi o terceiro, o terceiro é bem ruim. Ruim, ruim mesmo, sabe? O primeiro é bom, o segundo é muito bom, o quarto é muito bom, mas o terceiro... Me esquece. Ok. Mas o George Miller vai ser lembrado por esses filmes e talvez tenha uma galera pensando Opa! Filme novo do cara que fez Mad Max. Vamos ver qual é. E aí eu digo, calma. Porque se a gente for analisar a carreira do George Miller, ele fez vários outros filmes de vários outros estilos. Ele fez drama com O Olho de Lourenço, ele fez fantasia com as bruxas de Eastwick, ele fez um pedaço de filme de terror com aquele No Limite da Realidade, que são quatro historinhas, a melhor historinha é a dele. E ele fez até filme infantil, ele fez Baby, o porquinho, e Happy Feet, o pinguim. Esse Era Uma Vez Um Gênio, 3000 Years of Longing, no original, inspirado no conto The Jean and the Nightingale's Eye. Na verdade, é um filme que fica entre o romance e a fantasia, e eu fiquei pensando, existe comédia romântica, né? Será que a gente pode chamar isso de fantasia romântica? Boa parte do filme se passa dentro de um quarto de hotel. Mas diferente do The Outfit, que é um filme que eu falei semana passada, ou de outros filmes que são filmes que parecem peças de teatro filmadas, porque toda a ação se passa dentro de um ou dois ambientes, esse aqui não. Os personagens estão dentro do quarto de hotel, mas muitas coisas acontecem fora do quarto de hotel. E nisso está a melhor parte do filme, porque o gênio está contando histórias. E quando o gênio conta histórias, ele conta histórias de outros lugares, de outras pessoas. Então você vê cenários diferentes, você vê figurinos diferentes, você vê atores diferentes. E essas partes, essas histórias que ele conta, são muito legais. Mas eu achei que o filme perde força no terço final. Tem uma mudança, uma mudança abrupta no comportamento dos personagens, e não tem nada que justifique essa mudança. E aí eles saem do hotel e a história continua, e eu achei que a história perde completamente a graça. Além disso, teve uma coisa que me incomodou. No início do filme, aparecem dois gênios. Aparece um quando ela chega do aeroporto, e aparece outro quando ela está numa palestra. E a gente fica pensando, por que esses gênios foram apresentados, se em momento algum eles se conectam à história? As histórias que o gênio do Idris Elba conta, são histórias fechadas e não tem ligação com nenhum outro gênio. Por que ela viu aqueles outros dois gênios? Para que você apresentar um elemento que não vai ser usado depois? No elenco, Tilda Swinton e Idris Elba sempre valem o ingresso. Além deles, tem vários nomes desconhecidos, mas legais, nas histórias contadas pelo gênio. Mas, com tristeza, eu digo que Era Uma Vez Um Gênio não vai agradar muita gente. Porque, se o filme em si não é tão grande coisa, já as histórias do gênio são muito boas, mas o filme em si não é tão legal assim, aquela parte final piora tudo, e eu acho que o filme não vai agradar boa parte do público. Pena. Deixa eu fazer um adando aqui rapidinho. Eu estava editando o meu vídeo, aí eu fui ver no YouTube e vi um outro vídeo sobre esse mesmo filme. Eu vi o vídeo do Dalian Nogari e ele contou uma história que comigo aconteceu parecido, então deixa eu contar aqui. Eu fui convidado para a sessão de imprensa desse filme, Era Uma Vez Um Gênio, e eu esqueci. Eu dei um mole enorme no dia da sessão de imprensa, acabou que eu tinha outra coisa marcada, e eu esqueci. Então, inclusive, esse vídeo que eu estou postando hoje, era para ter postado semana passada, não postei, peço desculpas, mas aí eu fui ao cinema numa sessão normal no sábado, sábado à tarde, sábado de tarde para de noite era às seis, às seis da tarde. Fui com minha filha ao cinema para ver o filme e para poder fazer o vídeo aqui. E o Dalian Nogari contou que ele também perdeu a sessão de imprensa pelos motivos dele, e ele, quando foi ao cinema, só tinha ele na sala de cinema. E, quando eu fui, não estava só eu e minha filha, mas tinham, no máximo, sei lá, dez pessoas na sala de cinema. E, num sábado, às seis da tarde, num shopping. É triste a gente ver que um filme com George Miller e Drizel, Betty Dossington, não tem apelo para levar público ao cinema. Eu não sei quais os motivos, mas eu acho que esse filme não vai agradar muito a bilheteria. Pena. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço dois favores. Se inscreve se você está no inscrito, compartilhe com seus amigos. Você viu? Era uma vez o Gênio? Você acompanha a carreira do George Miller? O que você achou? Escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Em breve, nos vemos de novo. Valeu.